Música Acaba de acontecer! Roberto Jefferson acaba de ser preso! O ex-deputado e ex-presidente nacional do PTB passou todo domingo resistindo a prisão decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele que estava em prisão domiciliar e agora teve a sua prisão convertida para prisão preventiva em regime fechado por conta do descumprimento dele, por parte dele, em relação a algumas diligências da prisão domiciliar. Portanto, agora sim, a notícia é oficial! Roberto Jefferson está preso! Depois de atirar contra uma equipe da Polícia Federal com tiros de fuzil e granadas, ele agora conseguiu se entregar, se render e agora está a caminho da prisão. Novas informações a qualquer momento! Música 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 Música